Conexão Ciência Até o final de 2022, não havia informações do Ministério da Saúde sobre o número de pessoas afetadas pela Covid-19 no Brasil. A ocorrência de sintomas persistentes da Covid-19 e a cronicidade da doença é o atual desafio dos serviços de saúde. E nós já temos estudos realizados, sim, e em nossa universidade, com o intuito de colaborar com a comunidade científica sobre o conhecimento das condições pós-Covid-19, o grupo de pesquisa e estudos em condições crônicas, que é o GPCROM, no qual eu sou coordenadora, atendeu a chamada do CNPq, do Ministério da Saúde e outros órgãos de fomento, que foi uma chamada destinada especificamente para o enfrentamento da Covid-19, as suas consequências e as outras síndromes respiratórias. Nós, então, deste grupo de pesquisa, professores do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da UEM, nós fomos contemplados com financiamento para o desenvolvimento de projeto de pesquisa, que, então, tinha como desdobramento o acompanhamento longitudinal de adultos e idosos que receberam alta da internação hospitalar por Covid-19. Então, nós fomos contemplados com recursos financeiros para investigar o comportamento da doença a longo tempo e os seus desafios aí ao sistema de saúde, principalmente, então, relacionados ao período pós-Covid-19. Essa pesquisa, ela teve parceria com a Duke University, a Universidade Federal de Pelotas e a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. A partir desse estudo, foi possível identificar os sinais e sintomas da Covid-19 que ocorreram durante o início agudo da doença, acompanhar o percurso das sequelas físicas e emocionais a curto, médio e longo prazo, de acordo com a gravidade da doença inicial, examinar os fatores de riscos preditivos para o desenvolvimento da forma grave de Covid-19 e a ocorrência e agravamento de Covid-19 pós-aguda e longa, e avaliar os efeitos dos diferentes graus de gravidade da doença e da Covid pós-aguda e longa sobre a produtividade e as condições emocionais de adultos e idosos que são acompanhados por esse grupo de pesquisa, que chamamos de corte, que é um grupo de pessoas que fazem parte desse acompanhamento, e assim como as suas famílias também. Em uma tese defendida recentemente por um membro do nosso grupo de pesquisa que buscou estimar a prevalência, identificar os fatores sociodemográficos, clínicos e de estilo de vida e tratamentos associados à Covid-19 em adultos residentes no estado do Paraná, segundo a gravidade da Covid-19 longa, nesse estudo participaram 1.033 adultos e a prevalência geral de Covid-19 longa foi de 60,3%, sendo maior em mulheres, ocupando aí 67,7%, e pessoas com idade entre 50 e 59 anos, que receberam tratamento em unidade de terapia intensiva na fase aguda da Covid-19. Os sintomas relacionados aos sistemas neurológicos, respiratório e músculo esquelético foram os mais relatados pelos adultos dos três grupos de exposição. Pelo menos um sintoma neurológico foi relatado por 177 pessoas, 170 pessoas relataram pelo menos um sintoma respiratório e 304 pessoas relataram um sintoma músculo esquelético. A manifestação de dois ou mais sintomas foi maior em grupo de pessoas que tiveram, então, sintomas neurológicos. Cabe destacar que, em nosso estudo, os sintomas associados à Covid-19 longa foram alteração na visão, alteração no olfato, alteração no paladar, alteração na fala, formigamento, dormência pelo corpo, tontura, perda da coordenação dos movimentos, voz rouca, tosse, falta de ar, problemas nos músculos e articulações, cansaço e fadiga, alterações nas fezes, transpiração e repouso, manchas pelo corpo e prurido e também edema. Outras pesquisas vêm sendo desenvolvidas em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, mostrou que aproximadamente 50% de 646 pacientes com Covid-19, acompanhados por 14 meses, apresentaram sintomas de Covid longa que podem persistir por mais de um ano. E a duração desses sintomas foi maior entre as pessoas que experimentaram maior gravidade e que eram idosas com mais idade. Estudos também de revisão sistemática estimam que um em cada cinco sobreviventes da Covid-19 experimentaram pelo menos um sintoma persistente da doença. Então, nós conseguimos ter a dimensão da quantidade de pessoas acometidas no mundo todo. Por isso, os estudos mais recentes têm trabalhado na perspectiva do processo de transmissão da doença aguda, que foi a Covid-19, para uma condição crônica, como a Covid longa, e todas as outras classificações da síndrome pós-Covid já atadas anteriormente. Então, a vivência de uma condição crônica como essa é um processo complexo e em constante mudança, que envolve a transição de um estado anterior para uma nova condição, que exige um ajustamento por parte das pessoas na sua condição e condução das suas vidas, porque passam, então, a conviver com sintomas persistentes. Portanto, os estudos que desenvolvemos aqui na UEM, alguns já finalizados, outros ainda em andamento, são importantes porque, apesar dos sintomas da Covid longa já se apresentarem bem descritos na literatura, a sua progressão, a duração e a evolução ainda não estão totalmente esclarecidos. A intermitência dos sintomas e o sentimento de falsa recuperação se traduzem na incerteza sobre o quão acometidos pela Covid longa as pessoas estão. Então, uma vez que a Covid longa segue impactando na capacidade das pessoas de realizarem as suas atividades diárias ou de cumprir suas tarefas familiares, de cumprirem com as atividades laborais dos seus empregos e até mesmo das atividades sociais, investigações ainda são necessárias para que a atenção à Covid longa possa ser aprimorada e centrada nas necessidades individuais dessas pessoas que estão acometidas pela Covid longa. Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência